Não há nada igual, não há nada melhor Há que se notar a esperança viva Tua presença O que nós queremos é Tua presença no Espírito Santo Eu provei que vim Tua só se amou Que liberta ao meu ser É que a heróia te faz Tua presença Eu provei que vim, eu provei que vim Mas não se amou Ele liberta a sua casa Ele liberta-se a cidade O que nós queremos é Tua presença O que nós queremos é Tua presença O que nós queremos é Tua presença Eu vou te ensinar O que nós queremos é Tua presença O que nós queremos é Tua presença Ele liberta a sua casa Ele liberta a sua casa Ele liberta a sua casa E nos lados Oh, oh, hey, hey Só um beijo que vem Deixe bem-vindo aqui Bem-vindo ao mundo É o desejo Desenvolvido Dizem-vos então Um beijo que vem Deixe bem-vindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, yeah Oh, 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 oh